Tá gravando... Fala galera, seja muito bem-vindo no canal, seja muito bem-vindo a esse canal que a gente faz com o maior carinho pra vocês, né, de praxe, mas antes eu peço, gente, o like, deixa o like agora, tá, deixa o like, se inscreva, ative o sininho e segue compartilhando pra todo mundo, muito importante isso, gente, muito importante mesmo porque o YouTube está desinscrevendo inscritos mais antigos, que loucura, né, pois é, tá desinscrevendo, eu sinto também que a entrega do nosso vídeo vem caindo, vem diminuindo, acho que eu tô entrando em assuntos um pouco mais polêmicos, né, então acontece isso, então conto com a ajuda de vocês, tá, deixa um comentário, qualquer coisa, deixa um oi, você que tá vendo aí, vai ali no comentário, deixa um emoji, um joinha, qualquer coisa que você deixar ali tá valendo porque isso cria engajamento, tá, pro YouTube tá entregando aí nossos vídeos pra mais gente pra fazer valer a pena, tá, porque aqui é eu e vocês, tá, não tem empresa nenhuma, sem rabo preso, então isso vai ajudar muito a gente, você vai comprar alguma coisa, gente, compra algum acessório no AliExpress também que ajuda muito a gente, carregador portátil que eu super indico, tá, tem lá, vai ajudar muito a gente no AliExpress, vou fazer uma viagem pequena só no carregador portátil, não vou gastar nada, tá, tô planejando aqui, é, nesse mês ainda agora, nesse mês, ir pra Miguel Pereira, tá bom? E vamos carregar só no portátil, tá, já conversei, alugamos uma casa lá, já conversei com a dona da casa, ela falou sim, sem problema, me mostrou lá a tomada, tá, vou mostrar tudinho pra vocês, gente, vai ser muito top, vai ser muito legal, então fica aí atento no canal, muita coisa boa chegando, compra o seu carregador portátil no AliExpress, qualquer coisa pro seu Dolph Mini, qualquer coisa, pra qualquer carro, pra sua casa, no primeiro link você pode comprar o que você quiser, tá, e nos demais links já deixei tudo certinho, tá bom? Vai ajudar muita gente, vai fazer seus seguros, são inseguros, fala lá com o Santana, mas quase 30 anos no ramo, tá, vou falar com o meu grande amigo Santana, parceirão aqui do canal, tá, a promoção que a Bioed dá, gente, seguro grátis, se eu não me engano, eles estão dando seguro grátis, mas vê com o Santana, gente, não precisa fazer com a concessionária, só falar com a concessionária, não, vou fazer com o Santana, se não é venta casada, cara, não pode, tá, o seguro é da fábrica, não é da loja, tá, fica bem, preste bastante atenção nisso, muita gente chegando no meu grupo, poxa, a gente fala tanto aqui, ajuda, faz esse trabalho aqui, é cansativo, né, e a única coisa que a gente tem, gente, tem a venda no AliExpress e o Santana, por isso a gente bate tanto nessa tecla, tanto que a gente fala, é uma coisa tão simples, gente, vai ser a mesma coisa, o mesmo seguro, só que se vai ajudar o canal, ainda vai ter um brinde do Santana, e além de um atendimento exclusivo, tá, atendimento top, por que não? Então, é a mesma coisa, né, e tem muita gente que não faz ainda, isso me surpreende muito, sinceramente, tá, eu acho muito estranho, a pessoa lá no grupo e tal, quando eu vejo, o pessoal não faz, pode fazer, gente, sem medo, tá, peço desculpa a vocês por ter esse tempo aí no início, mas é de suma importância, como eu tô falando, muita gente não faz, por mais que a gente pede, né, e a única coisa que a gente tem aqui para continuar o canal, tá, gente, a única coisa, tá bom, é as vendas mais o seguro, beleza? Beleza? Gente, vamos falar aqui hoje sobre bateria, como é que tá aqui, hoje estamos com 8.645, vou mostrar aqui para vocês. Beleza, estamos aqui com 8.645 km, tá, a partir de hoje, gente, vamos fazer isso, vamos estar sempre fazendo, tá, vamos esperar, claro, espaçar um tempinho legal, em 10, em 10 mil km, alguma coisa assim, mas vamos começar hoje, tá, ver como é que tá a bateria do carro, tá, eu fiz um teste muito profundo de autonomia, tá, dei quase 600 km de autonomia, lembrando, gente, foi um teste mesmo de autonomia máxima, tá bom? Eu acho que dava até para esticar mais um pouquinho, tá, para tirar o máximo da autonomia, autonomia real aqui do Dolphinia, bom, deixar bem claro, que vai ficar em torno de 350 km, tá, você consegue em torno de 350 km, tá bom? Pode chegar a 400 km, aliviando o pé, pisando mais um pouquinho, menos um pouco, tá bom? Mas eu fiz essa autonomia profunda, então eu sei de forma bem precisa aqui até onde esse carro pode chegar na questão de autonomia, tá? A gente aqui faz os testes, sei certinho quanto que eu gasto para ir para o trabalho, para voltar, desde o primeiro dia até hoje, essa é a questão, senti alguma diferença na questão de autonomia do nosso Dolphinia? Mudou alguma coisa, tá? É muito importante estar passando isso para vocês, o pessoal tem medo da bateria, desse carro elétrico, eu, com toda sinceridade, pelo meu conhecimento, eu busco muito, gente, leio muito sobre o assunto, eu sei que essas baterias de hoje são top, tá, de início de conversa, vamos deixar isso bem claro, porque aqui não é para chamar clique, para nada disso, tá, é teste que a gente vai fazendo, mas a gente vai falando o que a gente sabe na teoria e vamos fazendo aqui na prática também, tá? E na teoria que essa bateria é muito top, tá, sim, vai durar muito, porque tem carro já na China, gente, chegando a 600 mil quilômetros, parando, porque o governo lá manda parar de rodar, né? Também 600 mil quilômetros não existe, no Brasil a gente nem encontra isso, tem que parar mesmo, 600 mil quilômetros, pela segurança, né, eles param, tá, só que o carro ainda roda, o que acontece? Cai a autonomia, só isso, a autonomia vai caindo, tá? Essa é a questão que eu vou passando aqui para vocês, uma bateria de 400 quilômetros, depois de 10 anos, tá, vamos supor aí que ela vai ficar com 380 quilômetros, 370, vocês entenderam? Coloca mais 10 anos, porque, gente, 20 anos, imagina, ela ainda vai estar rodando, por incrível que pareça, tá, ela não vai morrer, ela vai cair a autonomia, claro, né, gente, se não acontecer alguma coisa, não tomar alguma pancada, alguma coisa aí, eu estou chutando, tá, mas sim, alguma coisa física, né, ou alguma coisa pontual também, pode acontecer, porque é um eletrônico, tá, tirando isso, esqueça, gente, vai durar muito, tá, muito mesmo, pode ficar tranquilo. E aí, o que eu senti aqui de queda de autonomia na nossa bateria? Tem alguma coisa? O mínimo que seja, tá, eu sei de forma bem precisa, gente, quanto que eu gasto saindo da minha casa e pro meu trabalho, eu faço isso todos os dias e estamos chegando aqui a 9 mil quilômetros, quase 10 mil quilômetros fazendo isso todos os dias, tá bom? E aí, o que eu senti? Mudou alguma coisa? O mínimo que seja, eu posso falar que mudou bem pouquinho, tá, o que que eu acho? Gente, eu falo com precisão, tá, de usuário aqui que usa todo dia o carro, beleza? Até esse momento agora é novo ainda, sim, só 10 mil quilômetros, mas mais uma vez vamos fazer isso com frequência, tá? A gente vai estar fazendo com frequência aqui, eu e vocês, sem rabo preso, isso que é o legal aqui do canal, sem rabo preso nenhum, só eu e vocês e mais ninguém, tá bom? O que que eu acho aqui? Mudou alguma coisa? Não, gente, tá absolutamente igual, mesma coisa, tá? Nem de forma muito sutil, já tive vários veículos elétricos, já tive motos elétricas com células também de altíssima qualidade, tá? E com 10 mil quilômetros, você pode sentir alguma coisinha, muito sutil, tá, gente? Não é assim, ah, diminuiu a autonomia, não. Você tem que ser um usuário, um cara que testa, um testador, pra sentir uma pequena perda de autonomia, bem sutil, porque 10 mil quilômetros realmente é muito pouco pra qualquer veículo elétrico. Só que no caso do nosso Biodia aqui, é zero, é zero. É muito novo ainda, tá, pra gente realmente chegar a alguma conclusão mais profunda, né? É muito jovem ainda, pô, nem 10 mil quilômetros. Mas, mais uma vez, fica atento no canal, se inscreva, que a gente vai estar fazendo isso com frequência a cada... viajo bastante, tá? Em poucos meses aí eu tô chegando, dois, três meses, né? Tô chegando em 10 mil quilômetros, então isso vai ser rotineiro, eu passando isso pra vocês, tá bom? Então se inscreva no canal, não se esqueça, ativa o sininho, compartilha pra todo mundo ficar por dentro. Gente, muita coisa legal aqui chegando no canal, legal mesmo, top, tá? Vamos falar coisa aí bem legal, principalmente sobre baterias. Vocês vão ver coisas aí incríveis, tá? Isso é o que eu posso dizer, eu não vou dar spoiler agora, mas coisa legal, a gente tá preparando aí pra vocês. Então, fica ligado aí, se inscreva, ativa o sininho, tá? Tem muita coisa boa. Dolph Mini também, 25 chegando, tá? 2025 aí chegando. A galera tá falando, gente, não oficial, vou deixar bem claro, tá? Não oficial. A galera tá falando que teve alguma mudança na questão de suspensão. Vamos ver, tá? Eu só acredito vendo, eu sou assim que eu sou, vocês sabem, né? Vamos testar, vamos sentar, e se eu sentir alguma diferença, eu vou estar passando pra vocês, tá? E eu espero que a Biodia olhe pela gente. Se for feito, se não for, não sei, tá, gente? É não oficial, tá, gente? É bom deixar bem claro, beleza? Não oficial. Mas eu tenho essa informação, que teve essa mudança. Vamos buscar aí com precisão como? Dirigindo o carro. Vamos procurar dirigir, vamos ver se realmente teve essa mudança. E se teve, espero que a Biodia olhe pela gente também. O que eles vão fazer a gente aqui que não se agradou com a suspensão. E vai fazer seu seguro, são indisseguros, tá? Falar com o Santana, falar com o meu amigo Santana, quase 30 anos no ramo, tá? A promoção da Biodia ele vai passar pra vocês. Não se esqueça, fala com ele, fala que vem do canal, que tem um super brinde, tá bom? Gente, sempre um prazer estar aqui com vocês. Valeu, fui, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.